Querendo ou não, com base em todos os acontecimentos que tá tendo, The Day Before é o jogo mais ali estranho deste ano, no mínimo, né? O jogo que a galera mais está com medo, pé atrás, embora os hypes iniciais sobre esse jogo. Acontece que depois de todas as coisas que aconteceu com The Day Before, que a gente comentou aqui, né? O jogo ser adiado, o jogo não mostrar muito o que ele é, e sempre parecer que o jogo não tá com o desenvolvimento avançado, ele sempre mostra coisinhas muito básicas, e os jogadores não sabem direito muitas coisas do jogo ainda, porque não foram mostradas. Mas a galera hypou nesse jogo de mundo aberto e sobrevivência, porque pelos cheeses iniciais parecia ser um jogo muito maneiro, muito bem feito. Mas conforme tudo foi avançando, a galera foi vendo que o jogo parece estar em projeto inicial, e parece até ser um jogo falso, onde ali os desenvolvedores simplesmente pegam trechos scriptados pra poder mostrar o projeto, e na verdade o jogo não tem nada de pronto, é só um trecho que os desenvolvedores pegam e mostram, né? Como se fosse uma espécie de trailer fake mesmo. E aí, né? Depois do jogo ser adiado, falar que teve problemas ali com a questão de nome, direito autoral dos nomes e tal, eles finalmente lançaram uma gameplay de 10 minutos de duração aí, né? É uma gameplay, e no início de uma gameplay rola um teaserzinho, tá? Os jogadores não gostaram muito dessa gameplay, e começaram a descobrir inclusive nesse teaserzinho inicial da gameplay, que eles plagiaram o teaser de COD. Pois é, vamos comentar disso aqui, porque tá começando a ficar tensa a situação pros desenvolvedores desse jogo. Tá complicado. Então, antes de começar, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, e ver comigo pro vídeo. Fala meus queridos, estamos aqui de volta pra você que tá buscando aquele desconto, junto com o Hype Games, estamos com vários descontos pra vocês que seguem aqui o canal. Tá rolando promoções lá no Hype Games de jogos da Steam com até 90% de desconto, e alguns jogos selecionados também você tem ainda mais 10% de desconto no Pix. Diversos jogos como Fury com 70%, jogos do Spider-Man, uma penca de jogos na Steam que você pode comprar. O Hype Games é muito fácil de você comprar, né? Você tem diversas formas de pagamento, boleto, crédito e etc. É muito fácil você presentear um amigo, porque a chave chega lá no seu inventário, e é só você enviar aqui pra ele, beleza? Então, acessa aí o primeiro link na descrição, e não perca que é por tempo limitado. Então, né? O teaser ali, de The Day Before, foi lançado há 5 dias atrás, basicamente. Ele tá ali com 737 mil views agora, no momento que eu estou gravando, porém ele possui apenas 9.2 mil likes. Embora o YouTube tenha removido o sistema dos dislikes, a gente consegue ver a recepção do vídeo com base nos likes, que geralmente roda em torno de 7 a 10% das views. Então, você tem um vídeo de 100k de views, a média de likes dele ali, às vezes, é 90 ou 10k mesmo, ou 8, né? Mais ou menos nessa faixa aí. Agora, um vídeo de 730 mil, se ele tivesse sido bem recebido pelos fãs, ele seria ali, mais ou menos, uns 60 a 70k de likes. O que dá pra ver que esse vídeo está recheado de dislikes. E, né? A galera nos comentários, mano, basicamente não tem uma alma que está elogiando o jogo. Todos estão zoando, né? E fazendo memes com o jogo. Até esse cara aí, dá pra ver que ele está extremamente estressado pelo que ele comentou. Olha que absurdo. A galera começou a ficar com... Ah, ficar não, já tava, né? Mas estão com mais pé atrás em relação a esse jogo. A gameplay do game mostrou ali a cidade do jogo, a ambientação do jogo, tá bem bonita. Ele sofreu, claro, os downgrades em relação à versão inicial. O gráfico é feio? Não é feio. Mas se tu dar uma olhada lá nas versões iniciais, o chão, alguns detalhes, né? Ele sofreu, sim, um downgrade. Mas não tá feio graficamente. A ambientação da cidade eu achei bem legal. Ele mostrou alguns trechinhos de combate ali com os zumbis que aparenta tá padrão. Um jogo padrão ali, sobrevivência, mostrou alguns mods das armas e tal. Só que, o que a galera tá bolada com esse jogo? É porque eles não mostram, basicamente, atividades. O que é pra fazer no jogo? Esse é o problema. Porque parece que não tem nada no jogo. Porque quando você vai ver esse teaser, são 10 minutos de teaser, 3 de gameplay. O cara, a menina, né? Andando. Isso, andando, basicamente. É um algo simulado. Então, alguns trechinhos com um punhadinho de zumbis em combate. Ou algum lugarzinho que eles entram que tem um zumbizinho. Mas fora isso, o mundo parece estar deserto. Inclusive, tava zoando, né? Que o jogo se chama The Day Before. O dia antes. Então, falando, é o dia antes das pessoas virarem zumbi. Porque não tem zumbi no jogo. É muito deserto. Então, é um personagem andando por um mapa bem desenhado, a princípio. Só que vazio. Pô, é uma cidade grande, cheia de prédios. Por que que não tem mais zumbi? Por que que tem esse número tão pequeno de zumbis? A HUD não é mostrada. É apenas um tipo de arma ali que é mostrado. Ele tá jogando junto com outro personagem ali. E é aquilo. É um teaser que parece estar escriptado. Um personagem andando num trecho de mapa. Que foi feito. E parece que só tem isso. Parece que eles só conseguiram fazer parte da cidade. Uma parte da mecânica de combate. Mas não conseguiram colocar a gameplay e a progressão do jogo ali. Acontecimentos ou algo NPC. Algum ponto de interesse. Não. É um mapa extremamente vazio. E isso continuou as mesmas... Exatamente as mesmas dúvidas. Que todo mundo tá entendendo. Esse jogo é verdade. É um negócio só maquiado. É um negócio escriptado. Isso tá acontecendo. Isso parece ser um jogo que tá em estágios iniciais. Muita gente comentou isso. Parece que é um jogo que só tá naquela concept ainda. Os caras criaram o mapa. Movimentação. E o resto todo ainda não foi construído. De fato parece. E é esse que é o problema. Os caras não... Quer dizer. Eles entenderam. Os desenvolvedores entenderam. Mas a galera quer ver um negócio mais ativo. Pô. Mostra na HUD. Trocando arma. Fazendo sei lá. Alguma missãozinha. Alguma coisa. Muita gente tá cobrando. Pros caras fazerem um negócio ao vivo. Pô. Faz um negócio ao vivo. Nem que seja um trechinho do mapa. Pode não mostrar tudo. Mas faz um negócio ao vivo. E a galera vai pedir. Ah. Pula. Faz isso. Bate ali. Não sei o que. Interage com esse objeto. Faz alguma coisa com esse carro aí. Pra ver. Sei lá. Se eles configuraram alguma coisa. Ou se tem algum dano no carro. Quando você faz alguma coisa com ele. A galera queria um negócio desse. Eles postaram. Né. Eles tentam mostrar que o jogo tá jogável. Só que eles fazem isso da pior forma possível. Eles colocaram né. Depois ali do. Da gameplay. Tanta gente reclamando. Colocaram um cara jogando no tecladinho e mouse. Mas é exatamente a mesma coisa. Tudo bem. Esse negócio pode estar jogável. Controlar. Você pode estar controlando com teclado e mouse. A questão não é essa. Você fazer um boneco andar. Pular. E criar um mapa. Você faz no real. Sem saber programação. Se você quiser. A questão é. O sistema do jogo. O funcionamento dos sistemas desse negócio. Como é que vai funcionar. As interações. Troca de armas ali. A variação de armas. Entrando em algumas áreas. Sei lá. Vai ter algum. Algum NPC. Alguma coisa né. Eles só mostraram o jogo que você anda. Luteia. Tem meia dúzia de zumbis. E literalmente nada acontece. É tudo deserto. Parece mais um daqueles protótipos. Que vocês veem que a galera faz. Ah. Um protótipo de Zelda na Unreal Engine. E às vezes é um personagem andando num cenário bonito na Unreal Engine. E aquilo é só visual. Não tem nada. Não tem um sistema criado por trás. É igualzinho aquelas tech demos da Unreal Engine. Sabe. E é essa vibe que o jogo está passando para os jogadores. E a galera já não está levando mais o negócio a sério. A galera só está zoando. Eu acho que a situação do DDB Force. Poderia ser amenizada. Se os caras pegarem. Pô. Faz meia hora de live que seja. Quarenta minutos. Igual o Rogat Legacy fez. Senta ali. Conversa um pouquinho. Os desenvolvedores trocam. Ah. Dá para fazer isso. Faz aquilo. E tal. Lê alguns comentários. A galera está pedindo. Ah. Dá para fazer isso. Aí você mostra ali. Ao vivo. Se você fizer um negócio ao vivo. Dá para ver que. Pô. Pelo menos. Está rodando o negócio. Né. Está. Assim. O cara jogou ao vivo. Não deu muito problema. Não teve imprevisto. Então. Né. Já dá uma esperancinha a mais. Mas não. Os caras estão mostrando sempre. Teasers. E teasers. E teasers. Que parecem. Aquelas apresentações. De gráficas. De real engine. E que não tem um sistema por trás. Construído. E é muito. Muito estranha. Essa situação do jogo. Mas. Continuando. Né. Esse teaser inicial. A galera começou a notar. Que eles também. Estão. Plagiando. O trailer. Do Call of Duty. Cold War. E guys. Realmente cara. Não tem como. Não tem como. Defender esse negócio aqui. Se liga só. Call of Duty. The Day Before. Call of Duty. The Day Before. Mesma paleta de cor. Call of Duty. The Day Before. E Call of Duty. The Day Before. Cara. Os teasers. Os trechos de teasers. Que é um teaser bem curtinho. Que eles fizeram. Eles simplesmente picotaram. E colocaram. Não sei se foi na engine dele. Ou se. Cria. Enfim. Né. Picotaram. E fizeram o mesmo estilo de cinemática ali. Igualzinho. Igualzinho. Né. E a galera começou a ver isso. Né. Esse plágio do jogo. E começou a ir na internet. E cavucar agora. Outras coisas. E acharam. Uns eu achei meio exagerado. Tipo esse daí ó. Que falaram que copiou Resident Evil. Mas no jogo tem uma delegacia ali. E tem zumbis dentro de uma delegacia. Uma delegacia americana com zumbis. Então. Vai. Eu achei meio forçado. Mas outras coisas realmente parecem muito. Tipo. O estilo de screenshot que eles tiraram. Em relação ao The Division. Que inclusive é um jogo que é. Pode ser inspirado. Ninguém sabe direito. Pode ser uma inspiração. E. Do SnowRunner. Né. Eles pegaram um trecho ali também. De foto. Que ficou. Tipo. Basicamente. Idêntico né. Então eles. Se basearam não né. Eles deram uma. Boa copiada em algumas coisas artísticas ali. Principalmente em coisas de cinemáticas. O que dá mais um medinho também. Pô. Os caras não conseguem fazer um próprio teaser. Precisa copiar assim. Né. Não dá pra fazer um bagulho diferente não. Não há criatividade pra isso. É bizarro. E. Não sei se a galera vai procurar mais coisas relacionadas a isso. Mas. O do COD ali cara. Pelo menos. Putz. É inegável né. E tipo. É o mesmo teaser. Então assim. Não é assim. Ah. Pegou um pedaço de um teaser lá. Velho do COD. Pegou um outro teaser de outro negócio. Não. É tudo o mesmo teaser. O mesmo teaser. O mesmo teaser de Cold War. São todos os takes tirados desse mesmo teaser. Sabe. Então. É loucura. É loucura no caldeirão meus amigos. Mas é isso aí né. É esse jogo aí cara. Com certeza é aquele jogo. Que. Não se deve pegar em pré-venda. Porque você não sabe. O que que vai vir. Né. É. The day before. Mas você não sabe. The day after. Que o negócio lançar. Como é que vai ser. É piada horrível. Mas. Cuidado com esse negócio. E é isso. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo pro povos. Até o próximo vídeo. E tchau.